Um motociclista de 51 anos, ele morreu ao se envolver em um acidente com um carro de passeio no Vale do Aço. É, a colisão aconteceu numa avenida no bairro Bromelas, em Timóteo. A vítima bateu a moto em um veículo que estava estacionado na calçada. É estranho, né, Gisele? Porque o acidente foi num bairro, né? Pois é, Nico, foi um bairro e este veículo que estava estacionado na calçada, na verdade ele se preparava para entrar em uma garagem, de acordo com testemunhas que relataram à polícia militar, que registrou o boletim de ocorrência. Inclusive, testemunhas também contaram à polícia que a vítima fatal deste acidente, o Márcio Lessa Nunes, de 51 anos, havia ingerido bebida alcoólica e bateu contra este carro que estava estacionado na garagem para ser guardado em uma residência. E uma testemunha contou aos bombeiros que a vítima havia ingerido em bebida alcoólica e relatos dão conta de que o motorista acabou perdendo o controle da moto e que estava estacionado ali. Então, infelizmente, né, o Nico, houve essa, por parte, né, a gente lamenta a morte do motociclista de 51 anos de se envolver neste acidente, a gente lamenta essa situação, mas teve também esse outro relato aí de que ele havia ingerido bebida alcoólica, né, e a gente sabe que a ingestão de bebida alcoólica e trânsito não combinam e, infelizmente, houve essa fatalidade. Perde o senso, né, José? Perde o equilíbrio, perde o reflexo, perde a noção de espaço. Ali tem três metros, dá para passar? Não tem. Só tem 30 centímetros. Pronto. A confusão está feita. É.